A Marinha do Brasil encontrou nesta quinta-feira, 17 de outubro, um tambor com 200 litros de óleo na costa do Rio Grande do Norte, a 7,4 quilômetros de Natal. A embalagem, que tem um símbolo da petroleira Shell, é semelhante a outros repositórios encontrados no litoral do Nordeste. Segundo a Marinha, o tambor está fechado, e com líquido em seu interior. A mostra do conteúdo será analisada pelo Instituto de Estudos do Mar, Almirante Paulo Moreira, no Rio de Janeiro. A descoberta, feita pelo navio Patrulha Guaíba, será usada nas investigações sobre a origem do óleo. Em todo o Nordeste, segundo dados do IBAMA, há ao menos 178 locais de 72 municípios em nove estados atingidos pelas manchas de óleo. Fonte da notícia na descrição. 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 Fonte da notícia na descrição.